Vem, 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 chegando pra cá, meu povo! E a galera do fundão, vem chegando todo mundo, vamos que vamos! Acácio CDs, fazendo sua festa! E a galera da Torre de Som, qualidade, né, Bilo? A polícia militar, agradecer desde já, corpo de bombeiro, bombeiro civil, essa festa linda, maravilhosa, na passagem de som, vem aí! Torre de Som, você não ouve, você sente! Música E aí, pai, ô! E aí, pai, ô! E aí, pai, ô! Sandrinho, larga aqui mais um pouquinho o PA Pra Bilo Música H-C-U-C-Ds Música E aí, pai, ô! Música E aí, pai, ô! E aí, pai, ô! Música Torre e som Tchau, tchau Em nome da Prefeitura Municipal de Madre de Deus, Prefeito Dailton Filho, Vice Amilton Pereira, Secretário de Cultura e Turismo, Vito Mancini, Secretário de Segurança Cidadã, Sandro Matos, traz para vocês o fenômeno do Arroça em toda a Bahia, na Disufaria. E hoje nós vamos conhecer um garoto que ficou conhecido com o Ferinha do Arroça. Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos viver uma esperinha incrível juntos, porque aqui no Celestão do Ferinha, você pode pegar o celular e mandar um sinal no zap para aquele balde que você chutou e quer de volta. Pode até chegar alguém durante o show e te perguntar, você tem namorado, moça? Pode chorar, mandar mensagem para o ex, mas o que importa é que não vai faltar emoção. Por isso, a partir de agora, sejam todos bem-vindos ao Celestão do Ferinha. Deu certo tempo de fazer um cara? Deu certo tempo de fazer um swoim России. Deu certo tempo do Ferinha! Do certo tempo de fazer um programa de confissão. Mais é um persona é diferente. Deu certo tempo e o mar非常 Criador Beleza Então, vemos, nipposamente é o nosso strip Это banking é um Stan de Warreira Você é de namorado, moça Cadê seu namorado, moça? Avisa que o feriante chegou, velho Torre e Sol Hoje eu queria ser Seu espelho pra cabra na sua frente Na primeira passada de batom Queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua corrida E te deixar de mamão Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você, suas amigas vão A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim A mãozinha pra cima, os apaixonados Baby Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair vento louco Esquecer a bebida das amigas, avô Me liga falando, me busca Te amo Você é de namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora, amado de Deus Esquecer a bebida das amigas, avô Me liga falando, me busca Te amo Você é de namorado, moça E aí, Madi de Deus e a Bahia E sabe que são vocês, tá bom? Se eu tô dividindo o nosso show, mano Se for assim, ó Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigazão A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Joga baixinho a banda pros apaixonados Madi de Deus, eu sei Vem aqui Cadê? Cadê? Acácio CDs Aí, é nessa hora que ela vaza loucamente, velho É nessa hora que você vai sair feito louca Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? Cadê o cristão da galera apaixonada de Madi de Deus aí? É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer a bebida das amigas, avôs Me liga falando, me busca Te amo Você tem namorado, moça Cadê o cristão da galera apaixonada de Madi de Deus aí? Quem tá feliz essa noite, joga a mãozinha pra cima, por gentileza Quem ama o nosso senhor Jesus Cristo, joga a mãozinha pra cima Pra um lado, pro outro Cantando comigo bem forte, acima de Deus, hein? Você tem namorado, moça E o quê? E o quê? E o quê? É nessa hora que ela vaza loucamente Você tem namorado, moça Tá aqui Vamos embora? Fala a gemacinha, velho Torre e som Você não ouve, você sente Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos os loucos Olha a gente nessa cama de novo Que cê sente quanto cê mete na minha cara Pra ter uma hora de cama suada E eu percebo a cada vez que tá Cê não gosta de mim Cê gosta da conquista Pra cima Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Colo a minha sua taça Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Colo a minha sua taça Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso O que cê sente quanto cê mete na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Pra ter uma hora de cama suada E eu percebo a cada vez que tá Cê não gosta de mim Cê gosta da conquista Cê gosta da conquista Cê gosta da conquista Se a página do sorte a voz Soar de Deus Cê gosta da conquista A Cássio CDs Música Fui acostanhado, cola meu cedado pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não pouco Pra esse erro gostoso Quem gostou joga a mãozinha pra cima e faz farulho É só de sucesso assim, vai, ó Aqui pra sempre é só em vocês, vale de Deus A Cássio Cedes O dono falou que é o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não vim dizer Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois um tempo E aí Eu enfrento todo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E aí A gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Te amo até o fim dos tempos Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Te amo até o fim dos tempos Cadê o gritão da galera que tá comendo água Queimar de Deus na minha Bahia As mulheres solteiras da festa aí Te amo até o fim dos tempos Sete milhões é o nome da música Pra tocar no seu coração A bolsa da janel no braço Ou uma sacolinha de supermercado Com dor de cabana no pé Ou até mesmo um chinelo emendado Com mais de um milhão de seguidores Mais ou menos conhecido aí no bairro Eu ia te amar do mesmo jeito Tô falando frentemente umas vizinhos Puxei a de suprar com o interior Acordando sorrindo como um dia Ou com a cara fechada de um mau humor E solto camarão em vinho tinto Um dogão que vende brinde e um reflê Não mudarei o que eu sinto por ti Eu ganho a dor da loteria Chanto que tem sorte Sou todo suê Sete milhões de pessoas no mundo Atenção que esse é seu momento Madre de Deus Cada promo da sua vida Vem E sobre ser feliz E o que é isso? 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 Que coisa linda minha Bahia E sobre o amor E sobre o amor Eu só tenho a coisa a dizer Você Falando frentemente umas vizinhos Puxei a de sotaque no interior Acordando sorrindo como um bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor E solto camarão em vinho tinto Um dogão que vende brinde e um reflê Amor Não mudarei o que eu sinto por ti Eu ganho a dor da loteria Achando que tem sorte Sou todo suê Sete milhões de pessoas no mundo Você me escolheu Escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor Só tenho a coisa a dizer Torre e som E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor Só tenho a coisa a dizer Você Você Deixa eu mandar um forte abraço especial Madre Verão Renata Prefeitura Municipal de Madre Deus Ao meu prefeito Daílton Filho Alô Daílton Filho Forte abraço irmão Obrigado pelo convite Prazer enorme estar aqui Nesse lugar maravilhoso Quem tá feliz Joga a mãozinha pra cima Que eu quero ver Galera é o seguinte Em dois meses de lançado Mais um pouquinho Acho que tá chegando a três meses Se eu não me engano Essa música aqui Sete bilhões Ultrapassou mais de trinta milhões De visualizações no YouTube E eu quero aproveitar esse momento Desliga por gentileza o palco Desliga tudo Alô Calão Luz Quem tiver com o celular na mão Liga o flash do celular E joga a mãozinha pra cima Esse vídeo vai ser postado No meu Instagram Tá bom? Então vamos lá direito Joga a mãozinha pra cima Com o flash do celular Todo mundo Quem ama o nosso Senhor Jesus Cristo Joga a mãozinha pra cima Com o flash do celular Galera aqui do meio Da frente Galera do fundão Lá de esquerda Também com a gente Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Pra um lado Pro outro Pra um lado Pro outro Cantando comigo bem forte Que coisa linda Madre de Deus E sobre o amor E sobre o amor A Cássio CDs Você né Eu amo vocês Madre de Deus Minha Bahia Eu sei que os seus amigos são chamados pra coxê Você já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai chorar No primeiro gole que você tomar Quando a feria começar a tocar Vai pegar o celular Tu sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber não digita Sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não combina com bebida Se tem uma coisa que não combina com a saudade e a bebida Se misturar duas coisas já sabe o resultado Eu sei que os seus amigos são chamados pra coxê Você já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai chorar No primeiro gole que você tomar Quando a feria começar a tocar Tu vai A galera do fundão Que tá comendo água Os apaixonados da noite Vem, vem, vem Por que vai Não combina com bebida Sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber não digita Sabe que saudade não combina com bebida Pra cima E tu for beber não digita Sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não combina com bebida Isso é pra falar Isso é pra falar de amor Isso é na ferinha Isso é na ferinha Estou sentindo a falta de ouvir sua voz Estou sentindo saudades de falar de nós Ainda sinto o cheiro do seu perfume Telefone, toque, eu penso que é você Mas seja que é engano e eu não quero atender O que será que está fazendo agora? Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no Face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo freio, você nem aí Cai a madrugada, não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa Carração, desce mais um, eeeh Desse modão eu vou me acabar Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no Face Rede social Mande sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no Face Rede social Cadê as mulheres da festa aí, solteiras, é? Pra superfórdia, mãe, madre de Deus É minha Bahia Mais só que os apaixonados Telefone, toque, eu penso que é você Mas seja que é engano e eu não quero atender O que será que está fazendo o que será que está fazendo agora Mande sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no Face Rede social Lá fora tá fazendo freio Lá é madrugada, não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa Carração, desce mais um, eeeh Desse modão eu vou me acabar Joga a mão pra cima e diz o que? Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no Face Rede social Joga a mãozinha pra cima e diz assim Mande sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no Face Lá fora tá fazendo freio Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no Face Liga, baile, pro cachorro Maldão eu vou me ar Joga a mão pra cima e diz o que Manda um zap Mensagem não fez Rede social Meu prefeito Dailton Filho Vice Hamilton Pereira Governo do Estado da Bahia Secretaria Secretaria de Cultura e Turismo Meu secretário estourado Vito Massina Toda rapaziada, um forte abraço especial Mais um assim minha mana, bora! Alô, vãs de Bahia Bora, velho Torre e soma Você não ouve Você sente Tô voltando contra essa vontade de ligar Digitei seu nome, errou Tive que apagar Escrevi te ame Desisti de enviar Te mantei E embora pensando que ia voltar Se voltou o ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o amor no chão Quem é o louco? Quem é o louco é de nós? Quem é o louco é de nós? É o que te adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é louco entra em nós Mais um do repertório pra tocar no choco no chão E no paredão, ordem de Deus Pra cima, Paulinho Só um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é louco entra em nós Quem é louco entra em nós É o que te adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é louco entra em nós Quem é louco entra em nós É o que te adeus querendo ficar Você que se foi Não sei Quem é louco entra em nós Eu não sei Quem é louco entra em nós É o meu parceiro É o meu parceiro Leu bala Punch É o da Punch Um beijo pra você Deus abençoe Temos juntos Quem é louco entra em nós Deus é a forma pra ti Deus é a forma pra ti De um dia encontrar Da mesma forma que eu Desejei encontrar Um alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Pega o sentimento pra mim Deus é a forma pra ti De um dia encontrar Da mesma forma que eu Desejei encontrar Um alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou pirar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Na gestão feria Mais uma pra tocar nos corações A paixona de marido de Deus é minha Bahia 5 da manhã, o dia amanhã sempre Na pista ainda tem cavalo correndo O letrou de terra já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de ver Procurando ela pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mentinela Tô vaqueiro pra sofrer Eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha mãe, eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Vai descendo, vai trabalhando No mar de verão No mar de Deus é minha Bahia Cinco da manhã, dia amanhã sempre Aqui na minha Bahia tá tudo fervendo O letrou de terra já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de ver Procurando ela pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Avisa que o feria tá em Madre de Deus A minha Bahia no mar de verão A galera apaixonada Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Chorei, chorei, chorei Na de suferida Cadê os cachaceiros do mar de verão aí? Só quem tá tomando toras, por gentileza Joga a mãozinha pra cima aí Eu quero saber aqui Essa pergunta vai pros homens Se algum homem já chorou, põe uma morena na vida Joga a mãozinha pra cima que eu quero ver Não? Só os cachaceiros levantam a mãozinha pra cima E falam assim comigo, ó Eu nunca vi Mudo falar Eu nunca vi cego enxergar Mas eu já vi muita mulher pequena Fazer homem grande chorar Amado de Deus Vamos ver se vocês vão concordar comigo com essa aqui Quer ver? Quem manda na selva é o leão Na lagoa o jacaré Quem manda no mundo é o homem Mas quem manda no homem? Eu chorei Eu chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou Baby Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou a nossa música Já lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei Mas eu quero sucesso Deixei uma gaveta reservada Pra guardar seus esquecidos Quanto cê vai lá em casa Eu fico ouvindo seus áudios antigos de uma hora atrás O boca que me traz paz E aí, madre de Deus Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Cê fez eu amar Eu era o mar Dos porta-mar Eu não tô aqui pra te impressionar Valia nada Sua patonjada Na minha boca Mudou esse cara Eu era o mar Dos porta-mar Fiz para dois de ala Me abri dois de lados Valia nada Sua patonjada Na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco Na doitada Ai, bebê Joga a mãozinha pro lado Pro outro Respeita mais de verão Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Cê fez eu amar Eu era o mar Dos porta-mar Valia nada Vão brincar rapaz Se ela é dançar rapaz Vem, vem Eu era o mar Dos porta-mar Fiz para dois de ala Me abri dois de lados Valia nada Sua patonjada Na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco Na doitada Menos um maluco Na doitada Acácio CDs Galera, mais de verão É na paz Vamos dançar na paz Tá bom? Cês tão aqui pra sofrer Pra se apaixonar Pra curtir Nada de briga Pelo amor de Deus Eu era o mar Dos porta-mar Sua patonjada Mais alto Mais alto Vem Eu era o mar Dos porta-mar Não valia nada Sua patonjada Na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco Na doitada João Rafael Alô, meu amiguinho Braia Rocha, Braia Quebra, Braia Aí, ó Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra se confiar De mim Teve tanta coisa Não passada Mas eu tinha Do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Procurar Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que Ter outra Escolar Se eu tivesse que Ter duas Uma seria você A outra Uma filha sua Com o olho Igual ao meu Vai, Braia Eu não te trocaria Com nada Nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você Talvez você Tivesse todos os motivos Pra se confiar De mim Eu fiz tanta coisa No passado Cês tem que ser Que nem um braço Se divertir Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que A mãozinha pra cima Geral Joga baixinho E a bara Vem, vem, vem Se eu tivesse que Ter duas Uma seria você Com o olho Igual ao meu Não te trocaria Com nada Nessa vida Eu não te trocaria Nunca Torre e som Nunca Eu não te trocaria Viu, Braia Gostei de você Gostei de sua energia Metendo dança mesmo Se eu tivesse que Ter Uma seria você A outra Uma filha sua Eu não te trocaria Com nada Nessa vida Não te trocaria Não te trocaria Não te trocaria Nunca Joga a mãozinha pra cima E faz barulho pro Braia Aí Mara de Deus Valeu, Braia Fica ali dançando Metendo dança Coxinha no ferinha Vai Tá preocupado com o que Eu vou falar Acácio CDs Você te incomoda? Pensar se antes de ter feito Que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou a arma Na sua cabeça e falou Beija minha boca Já que você não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser traído De ser permitido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser traído De ser permitido De ser ser um bosta Já que você não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Joga a mãozinha pra cima Balança pra um lado e pro outro Pra lá Pra cá Pensar se antes de ter feito Que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou a arma Na sua cabeça e falou Alô, marido de Deus, hein? Já que você não quer sair Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa De ser traído De ser ser um bosta De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Já que você não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Pra cima, minha banda A culpa é nossa Essa é mais um sucesso Me desculpa a secretagem Eu te acordei Te juro que essa vai Eu não vou só falar Coração ainda tá Na fase de beber Toda vez que ele bebe Lembra de você Toda vez que ele lembra Quer te procurar Mas isso vai passar Eu juro vai passar E começa Tem que terminar Nem que eu tenha O que achar Uma copa exata de você Eu vou te apagar Nem que eu beijo o mundo inteiro Eu vou te esquecer Nem que eu tenha O que achar Uma copa exata de você Te apagar Pra te superar Acácio Cedês Na de superir Amado de Deus Coração ainda tá Na fase de beber Toda vez que ele bebe Lembra de você Toda vez que ele lembra Quer te procurar Mas isso vai passar Eu juro vai passar O que começa O que começa tem que terminar Eu vou te esquecer Eu vou te apagar Tem que eu beijo o mundo inteiro Pra te superar Eu vou te esquecer É que eu tenho que achar Uma copa exata de você Eu vou te apagar É que eu beijo o mundo inteiro Pra te superar Nada de superar E eu vou te esquecer Vai! 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 Não tá me fazendo nem, não tá certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu Nem risco Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E mesmo por acaso conhecer alguém maisão Vou te prender maisão É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a fia parte vai ser minha por não resistir Uma parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a fia parte vai ser minha por não resistir Não tá me fazendo nem, não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu Nem risco Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E mesmo por acaso conhecer alguém maisão Vou te prender maisão Não tá me fazendo nem, não tá me fazendo nem, não tá me fazendo E a fia parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a fia parte vai ser minha por não resistir E a fia parte vai ser minha por não resistindo Não tá me fazendo nem, não tá me fazendo nem, não tá me fazendo nem, não tá me fazendo the би Id Torre e som, você não ouve, você sente. Procurei, encontrei, meu amor, minha carametragem, entreguei, te mostrei, quem eu sou, A minha verdade, oh amigo, quer ser meu pai, procuro entender porquê, E sem você já não durmo, nem sei voar, sonho a viver, Todo dia eu quero, todo dia espero, todo dia eu chamo, todo dia eu amo, Vai valer a pena, tem que valer, velho, vai valer a pena mudar essa cena, Viver meu roteiro, amo o tempo inteiro, só você. Na de São Feria, pra tocar no seu coração e no parirão, Eu sou pássaro noturno, nem sei voar, procuro entender, Porquê, eu sem você já não durmo, nem sei voar, É galera da frente, a galera do fundão, vem, 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 E todo dia eu quero, todo dia espero, todo dia eu chamo, todo dia eu amo, Vai valer a pena, tem que valer vida, vai valer a pena mudar essa cena, Viver meu roteiro, só você. E todo dia eu quero, todo dia espero, todo dia eu chamo, todo dia eu amo, Todo dia eu amo, só você. Vai valer a pena mudar essa cena, Viver meu roteiro, só você. Vai valer a pena mudar essa cena, Viver meu roteiro, só você. Vai valer. Vai valer. Só você. Vai valer. Vai valer. Vai valer. Vai valer. Vai valer. Vai valer. Eita Eu não perguntei essa pergunta Alguém sofrendo por amor Amado de Deus Tem mais gente sofrendo por amor Do que apaixonado Vamos reverter isso aí Oi É aí também Em nome do NF Show Zanato Suferinha Mandando forte abraço especial Pra toda a galera da Prefeitura Municipal Meu prefeito chorado Adailton Alô Adailton Filho Adailton Filho Tamo junto irmão Deus abençoe tá Alô meu prefeito Galera é o seguinte Vamos fazer um negócio diferenciado agora no nosso show Onde esse momento se chama Farra do Ferinha Revoada do Ferinha Como vocês quiserem Só que antes de a gente soltar a farra Eu quero dizer pra vocês Se é pra gente dançar na paz Brincar na paz Que aqui é isso aqui Mara de verão é isso aqui Tá bom? Solta a re... Por uns poucos minutos pra conhecer A química bateu a gente ficou Como a nossa favela é lá que você nasceu É aí que favela que se apaixona A pessoa que me é metal que falta em mim Um trecho eu não vou tiro o pé no chão Um, dois, joga lá em cima Eu tô cheio de dinheiro Vamos beber Vamos beber E aí, e aí, e aí Deixa eu jogar a mãozinha pra cima E faz barulho Mandando forte abraço especial Pra toda a galera da polícia militar Que tá fazendo um belo trabalho E sabe isso é vocês, guerreiros Tamo junto Sentimento pra galera, vai Quem sabe cantar assim comigo, ó Vem Se já estamos misturando as veias Te fingindo o mesmo resredor No meu guarda-roupa tem só a gaveta No meu banheiro já tem maquiagem e batom Adoro quando você me abraça assustada Ela é crochê Até o final Eu e você Que estranho Você me beija, minha boca estranha Mais uma vez, vem, vem Estranho Estranho Seu carinho parece Seu abraço é tão solto Não consegue me prender Hoje eu desconheci você Hoje eu desconheci você Alô, meu amigo salsicha O homem que tem mais apelido nessa banda É esse cabo aqui, ó Vai Joga a mão pra cima Batendo na palma da mão Tchau 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 Uh Será que alguém explica a nossa relação Um caso indefinido, mas olha a paixão Adoro esse perigo É cheio demais comigo Mas não te tenho em minhas mãos Se você quiser Podemos ser um caso indefinido Nada mais Apenas bons amigos Amorar, casar, ter filhos Passar a noite inteira juntos E vai saber se um dia seremos nós Nenhum beijo pra calar nossa voz Um minuto, uma hora, não importa o tempo Joga a mão pra calar nossa voz Joga a mão pra cima Demorada A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Por um momento pra vida inteira Seu olhar sempre está muito longe Em um lugar que se chama suridão Chego a pensar Que você se esconde Na minha paixão Sempre a voar Pensamentos distantes Eu me pergunto O que foi que eu fiz Mas são palavras Que ninguém responde Te vejo A pensão na direita Com a mãozinha pra cima E sabe solte a voz Vem, vem Você deve estar Yeah Acácio Cedês Sempre fingiu Na hora de amar Tem medo de contar Que seu amor Por mim acabou Sempre fingiu Na hora de amar Doente de amor Procuro e remédio Na vida noturna Uma flor da noite É uma mulá de aqui da zona O nosso quadro do amor É contra o amor Que a gente cura Vincular a dor Desse mal de amor Boa de amor Boa de azul Quando chega a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes Fiz a vida noturna E a cama da noite Que estava comigo Também foi embora Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de noite Tive que sair Saí de que jeito Se descer o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Na boate Aqui da zona Sou Acácio CDs Não consigo me lembrar Sequer Qual é o nome Daquela A flor da noite Da boate Alçou Em vez de você Ficar pensando nele Em vez de você Viver Chora por ele Diz a ele Liga pra mim Não, não Liga pra ele Chore por mim Liga pra mim Não, não Liga pra ele Pra ele Não chore por ele Eu tenho certeza Que a minha Bahia Sabe essa aqui Quer ver? Só pelo solinho dela Vai, Pablito Torre e som Você não ouve Você sente Desce mais rodas Dos cachaceres Sério, velho Mostra a ele Mostra a ele Nem sabe dizer Joga a mão pra cima E diz o quê? Não sei o que é que eu faço Sem o seu amor Eu bem estou sozinha Preciso de você Oh Deus, como eu te quero Eu não posso te perder Deus então Muita sua falta Muita sua falta Me dê mais uma chance Que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor De anos que me fez Eu não posso mais lembrar O meu coração Tá em pedaços E tá em pedaços Quem sabe diz o quê? Pode, amor Mas pode até brigar comigo Mas só me fez Essa solidão Volte, amor Eu sinto falta do cerveja Vem matar o meu desejo Tirar essa dor E dentro do meu coração Eu não assisto Tô te ligando Amor, esse momento Mas me fazia falta Escutar de novo Só por um instante Sua respiração Desculpa ser que estou Quebrando o nosso juramento Ver que existe outro Em seu pensamento Mas meu coração Beijeu pra te dizer Eles estão morrendo Morrendo por dentro É tanta saudade Minha barra joga baixinho Os cachaceiros apaixonados Os cachaceiros abaixam assim Minha barra joga baixinho Minha barra joga baixinho Minha barra joga baixinho Meu mundo fica tão baixinho Os dias quentes são tão feios E as notícias trazem A dor desse amor A dor desse amor Vida Devolva minhas fantasias Minha barra joga baixinho Meu sonho de viver a vida Devolva meu ar Sem teu carinho Os dias quentes são tão freios E as notícias E as notícias trazem A dor desse amor Alô meu parceiro Ismael Chega pra cá, meu irmão Aê Aê Alô, Nath, Sufeirinha Aquele abraço Vamos fazer, só falta eu pra galera, bora? Bora Bora mesmo? Se não, assim Então solta assim, minha barra, vai A Cássio e os CDs A de Sufeirinha, velho Ismael Falajão Ismael e Nath Sufeirinha Imagino sua boca Aqui na minha boca A gente acordando Juntinho, sem roupa Cafézinho na cama Fazendo um carinho Falando te amo No seu outro ritmo E fazendo amor Fazendo amor Já pensou que pra você ser feliz Só falta Só falta eu Vou dar uma chance Pra esse amor que já é seu Só você não percebeu Que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance Pra esse amor que já é seu Só você não percebeu Essa aqui é a pressão Sentimento pra galera Imagino sua boca Aqui na minha boca A gente acordando Juntinho, sem roupa Cafézinho na cama Fazendo carinho Falando te amo Fazendo amor Fazendo amor Fazendo amor Já pensou que pra você Dá uma chance Dá uma chance Pra esse amor que já é seu Só você não percebeu Que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance Pra esse amor que já é seu Você não percebeu Você não percebeu Você não percebeu Quem gostou joga a mãozinha pra cima E faz dar o olhar eu Valeu, Maria de Deus Aquele abraço Tamo junto, Nath Superinha Muito obrigado Tamo junto Valeu Tamo junto, meu irmão Sucesso pra você, tá? Deus abençoe Galera Gente, é o seguinte, ó Quero demais agradecer O carinho de vocês Madre Verão Se Deus quiser 25 Alô meu prefeito 2025 Tem que trazer nós de volta, hein? Tamo junto, pai Meu prefeito Dailton Filho Vice Hamilton Pereira Governo do Estado da Bahia Secretaria de Cultura e Turismo Meu secretário estourado Vitor Massim, né? Galera Polícia Militar Corpo de Bombeiros Sandro Matos Banjo Bahia Léo Bahia Léo Bala Todas as rapaziadas aí Deus abençoe, tá bom? Alô, alinhado Alô, já que vem a chufarinha Deus abençoe vocês Tamo junto Alô, graças Alô, calma, é nós Madre Deus Deus abençoe vocês Tá bom? Até a próxima Se Deus quiser Feliz 2024 Pra todos vocês Com muita paz Muito amor Com muita bênção Na vida de todos Em nome de Jesus Que toda honra E toda glória Se a dada Nosso Senhor Jesus Cristo Papai do Senhor Abençoe vocês, meu povo Mais sua Torre e som Você não ouve Você sente Parece que você não sabe O que é Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Você não percebeu Tudo é Tudo é Tudo é Suas pensagens São mais frias Que pegar de gelo Eu me encaixo Eu não sei o mundo E não mudo o seu jeito São lá do dois São lá do dois São lá do posto E você reposta Vou começar a não prestar Pra tu gostar Pra tu gostar mais de mim Vou passar a ser ruim Vou passar a ser ruim Pra tu me valorizar Pra tu gostar mais de mim Vou passar a ser ruim A gente só vai de acerto a acerto A gente só vai de acerto a acerto Já abençoe você,calma, o marido de Deus Fiquem com Deus Até a próxima, se Deus quiser Tchau, minha Bahia Tchau, Mário Geral Vala, gente Amo vocês Aliado Para minha Bahia